4-1 após o empate 0 a 0 no tempo regulamentar e no prolongamento. O Petro do Landa chegou a levar vários momentos de perigo à baliza do desportivo da Willa, mas sem sucesso. Foi-se para a marcação de grandes penalidades e neste particular, o guarda-redes Tony Cabassa foi o grande destaque ao defender quatro bolas, o que garantiu à equipa da Willa o primeiro troféu da Supertaça no seu historial. Lembrar que com esta prova a temporada do Futebol Nacional 2022-2023 está aberta.